Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Músicas de Igreja. Eu sou o Jason e no vídeo de hoje eu quero trazer para você um pouco mais da explicação do que é um canal mono, que é estéreo. Que é algo relativamente simples, porém deixa muita pessoa com um pouco atrás da orelha para falar sobre esse assunto. Antes de entender o que é mono e o que é estéreo, é importante entender o que é um canal. Você já deve ter visto esse tipo de VU, que é um VU que mede o som, a intensidade do som naquele momento. Se você não viu desse tipo, é possível que já tenha visto desse tipo, isso era muito comum nos receivers antigos. Para entender um pouco do canal, pense isso mostrando o seu som, ele indo até certo ponto, depois ele, conforme a música vai fluindo, ele vai se movendo. Imagina que isso fosse gravado conforme os momentos. Então você iria ter uma espécie de onda oscilando na sua tela. Isso basicamente é uma onda de som, que seria basicamente isso daqui, vendo ela, isso daqui seria uma onda. Então, normalmente você vai ver algo um pouco mais diferente, que seria isso daqui. Isso daqui nada mais é que essa mesma onda, só que sem zoom. Aqui ela estaria com bastante zoom, bastante aproximada. Então, sem zoom ela ficaria dessa forma, ok? Então, o que é mono e estéreo, afinal de contas? Você já entendeu o que é um canal. Então, mono é apenas um canal, estéreo são dois canais. Mas, basicamente isso, não tem segredo. Estéreo, dois canais, mono, um canal. E, afinal de contas, para que serve, então, estéreo? Estéreo serve, basicamente, para você conseguir definir sons para lados diferentes do ouvido da pessoa, para o ouvido da direita ou para o ouvido da esquerda. Eu trouxe essa imagem aqui, que exemplifica um pouco disso, onde você tem alguns instrumentos trabalhando na direita e outros instrumentos trabalhando aqui na esquerda. Então, você vai ver que os pads estão aqui na direita, você vai ter backing vocals aqui na direita, enquanto, por exemplo, uma guitarra está lá na esquerda. Uma bateria, por exemplo, você vê que alcança o tom um tanto na esquerda, indo até a direita, tem o tom um, dois, três, você tem aqui a caixa, você tem o hi-hat aqui em cima. E os vocais de frente com a pessoa, está aqui, os vocais. Então, isso daqui é interessante para uma pessoa ouvir o som, seja no seu fone de ouvido, seja na sua casa. Então, nesse caso, é interessante o som estéreo. E uma apresentação de palco não é tão bacana trabalhar com som estéreo, porque pense só, se você fazer essa divisão para um palco, você vai ter uma caixa de um lado do palco, outra caixa do outro lado. Quem estiver na direita não vai ouvir o que está tocando na esquerda e vice-versa. Então, não é interessante para uma apresentação você trabalhar com som estéreo, é desnecessário. Existem pessoas que utilizam caixas cruzadas, tendo direita e esquerda nos dois lados. Só que a pessoa vai estar ouvindo uma coisa só, tudo junto, tudo misturado, porque as caixas estão próximas. Então, nada mais que ela vai ouvir um único canal de som, que é o canal mono. Então, para apresentações não faz muito sentido você trabalhar com som estéreo, a não ser se for um ambiente pequeno e as pessoas consigam ouvir as duas caixas ao mesmo tempo. Então, a questão do estéreo é bacana apenas para gravação. Ok? Ah, mas eu quero gravar um instrumento. Eu gravo ele mono ou eu gravo ele estéreo? Eu entendo o seguinte, se você tem um violão que ele só se propaga o som em uma direção, ele é mono por natureza, não faz sentido você gravar ele estéreo. Se você gravar estéreo, você vai ter ele gravado em duas faixas, apenas isso. Não vai mudar o som dele, não vai ter mais qualidade. Estéreo não é sinal de qualidade de som. Certo? Você pega, por exemplo, uma bateria, é interessante ser gravado estéreo, porque você vai ter os tons em diferentes ambientes, você vai ter os pratos soando, um prato do lado, outro prato do outro, você vai ter... Enfim, a bateria é um instrumento que abusa das saídas de som dela, ela tem mais de uma saída. Ok? Um piano, você pode jogar os graves para um lado, os agudos para o outro, mas você pega um contrabaixo, não tem sentido, uma guitarra, não tem sentido, um instrumento de sopro, uma flauta, um clarinete. Enfim, procure gravar os seus sons em mono, porém na hora da edição, da mixagem, você faz essa diferenciação do que vai para cada lado, para não ficar muito pesado de um ouvido, muito pesado do outro, que daí você vai ter um som bacana. Ok? O bônus desse vídeo é sobre balanceado. O que é balanceado, então? Você entendeu o que é um canal. Um balanceado nada mais é que você ter esse mesmo canal, só que invertido. Então, um aparelho que faz um som balanceado, nada mais é que ele reproduz o seu som, a sua onda, na sua forma original, e ele reproduz a mesma onda, inverso. Assim, vamos pensar que ia acontecer um ruído no meio do caminho até chegar lá na mesa. Então, o seu som, ele vai entender que tem esse ruído e ele vai cancelar esse ruído, porque o seu aparelho de balanceado, ele já sabe. Opa, se esse ruído tem aqui no hot e não tem no cold, significa que é um ruído. Então, ele vai reproduzir o que veio aqui no cold. Enfim, é assim que funciona um canal balanceado. Daí você me pergunta, mas eu vou ter mono, estéreo ou balanceado? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem mono, estéreo, que são canais de som, e você tem balanceado. Então, são coisas diferentes. Você pode ter um mono balanceado, ou você pode ter um estéreo balanceado, sem problema algum. Ah, e o que é surround? Algumas pessoas procuram. Surround são mais canais de som. 5.1 são 5 canais de som, mais um subwoofer. Você tem 7.1, 7.2, 7 canais de som, mais dois subwoofers. Então, com 5 canais, você consegue ter um som frontal, um som na direita, um frontal na esquerda. Você vai ter um direita e esquerda atrás da pessoa também. Então, você vai ter, consequentemente, mais qualidade de som. Mas a gravação do instrumento é independente disso. No caso de um som surround, você teria caixas posicionadas de forma que você conseguiria fazer o efeito de um carro passando na lateral da pessoa. Certo? Então, para um filme, para um cinema, é interessante um som surround. Espero ter ajudado a sanar nas dúvidas de quem tinha dúvida e o que é mono, o que é estéreo. Caso você ainda tenha alguma dúvida, pergunta aqui nos nossos comentários que eu vou tentar responder assim que possível. Não esqueça, se gostou do vídeo, deixa seu joinha aí para a gente, deixa seu like aqui no vídeo, que isso é importante para o nosso canal crescer. Se inscreve também no canal se você ainda não for inscrito. E eu vou tentar sempre estar trazendo vídeos desse teor a fim de ajudar músicos que estejam começando a entender um pouco mais sobre esse universo que a gente vive. Tá ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.